Olha só o diferencial desta moeda que torna ela uma peça valiosa e cobiçada por colecionadores no mercado numismático. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Aqui nós temos uma peça de dois centavos, o ano de cunhagem dela é 1969. Essa é uma peça cobiçada porque ela tem um erro de cunhagem espetacular. Caso sua moeda não apresenta nenhum tipo de anomalia, temos sugestões de catálogo, então vamos conferir quais são elas. Aqui nós temos a ilustração da peça de dois centavos de 1969, anverso e reverso. Este design o Carine tem apenas em três anos, 67, 69 e 75. Composição em aço inoxidável é que teve uma diferença de peso, a 67 é 3,25 gramas, a 69 a 75 2,16 gramas. Espessura da 67 1.50 milímetros, a 69 a 75 1 milímetro. A 69, você pode identificar que há uma produção muito alta de 252.839.303 unidades. É este fator que faz com que sua moeda comum tenha um valor numismático muito baixo. O catálogo ele nos sugere R$ 0,50 para a MBC, R$ 1,50 soberba e R$ 5,00 para a moeda flor de cunho. Esta moeda aqui, ela vale muito mais do que uma flor de cunho e o estado de conservação dela é MBC, uma moeda muito bem conservada. Isso porque ela tem defeito no momento da cunhagem. Aqui nós temos a parte do reverso, a característica de cunhagem está com modificação. Temos aqui o cunho marcado, que é parte do design da EFIS da República, marcando entre a palavra centavo, só que ele está discreto. E aqui nós temos uma espécie de desgaste de cunho. Pode acontecer que sua moeda apresenta o desgaste de cunho no momento da cunhagem. Ou também pode ocorrer processo de vandalismo, pessoas mal intencionadas, vai e passa uma lixa e vai desgastar a moeda de proposta. Só que aqui, esse desgaste de cunho é por causa do alívio da pressão do defeito que aconteceu no avesso. Na rotação de cunho, no alinhamento padrão moeda, em que giramos ela de cima para baixo, deixa escrita centavo nessa posição, faço o giro nesse sentido. Aqui nós temos o eixo normal, mas quando olhamos aqui na parte de baixo, nós temos esse belo cunho quebrado. Olha só que espetáculo de defeito. Manuseando aqui mais melhor a moeda, para você ver esse detalhe melhor, você vai identificar que ela cobriu a rosa do vento, que é uma estrela de oito ponta que fica nesta posição. Aqui nós temos apenas a ponta dos bicos das estrelas. E temos também aqui a letra B da palavra Brasil, coberto por esse cunho quebrado. E pegando parte do queixo da efis da república. É um defeito espetacular. Lembramos que a atualização do catálogo moedas com erros, não traz esta peça aqui catalogada. É uma peça inédita, só que você pode estar conseguindo. Defeitos de cunho quebrado, eles não são únicos, porque aqui no processo de fabricação, o cunho ele quebrou. E essa peça aqui não foi a última a ser cunhada. Então, se tem este exemplar, você também tem a possibilidade de encontrar. Temos outras ilustrações nas moedas do cruzeiro e cruzados, moedas de assédio de circulação, com defeito com enquebrado. Cada defeito vai ter o seu valor no mismático. Uma peça dessa aqui pode chegar nos valores de R$ 100,00. Fácil, fácil. Deixei no seu comentário qual valor você daria neste exemplar e se você já encontrou erros semelhantes a esse nas moedas de R$ 0,02 no ano de 1969 ou no ano de 1967,75. Se você gostou desse vídeo, já dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.